Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula número 13 de Projeto de Análise de Algoritmos. Nessa aula veremos o problema de caminho mais curto de uma única origem em grafos. Vamos ver a técnica de relaxamento e vamos ver apenas um algoritmo que faz essa tarefa, que é o algoritmo de Dijkstra. Suponha que você deseja encontrar o caminho mais curto possível desde Rio de Janeiro até São Paulo. Você deseja então ir daqui para aqui. Como determinar a rota mais curta? Nesse caso a gente pode modelar esse problema como um problema em grafos. Você vai ter um grafo com vértices e arestas, em que os vértices são as cidades e as arestas são os caminhos entre essas cidades. E você vai ter um peso nessas arestas, então cada aresta vai ter um peso associado, que seria, por exemplo, nesse caso a distância entre vértice e vértice. O peso de um caminho, como que vai ser calculado? Então, dado um caminho P, aqui temos o caminho que vai de V0 a V1, etc., etc., e termina em VK, vai ser calculado como a soma dos pesos de todas as arestas que passam por esses vértices, que seria essa fórmula daqui. Então, temos que o peso do caminho P é a somatória dos pesos das arestas, que vão do vértice I menos 1 até o vértice I, com I desde U até K. Como definimos, então, o peso do caminho mais curto desde U até V, de maneira genérica, a gente vai calcular os pesos de todos os caminhos possíveis, seriam esses aqui. Então, vamos supor que se existe um caminho de U até V, pegamos todos os caminhos possíveis de U até V e calculamos qual que vai ser o mínimo. Então, isso vai ser, então, definido como o caminho mais curto desde o vértice U até o vértice V. Caso não exista um caminho de U até V, essa distância de U até V vai ser dada, vai ser definida como infinito. Tem uma característica importante nos caminhos mais curtos, que é a substrutura ótima. E está definida aqui nesse slide, depois vamos ver um exemplo do que significa isso. Seja um grafo G, que tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, um grafo orientado e com pesos, isso quer dizer ponderado, e seja um caminho nesse grafo, vamos supor que temos um caminho que segue todos esses vértices, de V e U até V e K. Se a gente pega um subcaminho desse caminho, vamos supor que pegamos uma parte desse caminho, que seria, por exemplo, esse caminho P e J, que vai desde o vértice I até o vértice J, esse subcaminho também vai ser o caminho mais curto desde I até J, se esse caminho daqui era o caminho mais curto de V e U até V e K. De maneira simples, vamos ver aqui, então, um exemplo sobre isso. Suponha que você conhece qual é o menor caminho do Rio de Janeiro até São Paulo. Se você já tem isso, vamos supor que esse é realmente o menor caminho do Rio de Janeiro até São Paulo, se a gente pega um subcaminho desse caminho, esse caminho também vai ser um caminho mais curto entre essas cidades. Por exemplo, se a gente pega o caminho desde Guaratinguetá até São Paulo, esse caminho daqui, esse caminho daqui também vai ser um subcaminho mais curto entre as cidades de Guaratinguetá até São Paulo. Ok. Uma outra característica que precisamos ver, investigar, é o que acontece quando temos arestas de peso negativo. Em um grafo, pode vir arestas de peso negativo, sim. Claro, no nosso exemplo anterior, que é sobre distância, sobre caminhos entre as cidades, a distância não pode ser negativa. Mas para outros exemplos, poderia ter, sim, uma distância negativa, um peso negativo, na verdade, nas arestas, como nesse exemplo desse grafo que temos aqui embaixo. Os pesos de caminhos mais curtos não vão estar bem definidos caso exista um ciclo de peso negativo, como nesse exemplo daqui. Aqui temos um ciclo de peso negativo, que seria esse daqui, de S a P e de P a S, cujo valor seria menos 2. Toda vez que a gente passa por esse ciclo, a gente vai ter menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Se a gente passa infinitamente por ele, vai ser menos infinito. Então, o que acontece com isso? A gente não pode calcular qual é o caminho mais curto quando a gente tem ciclos de peso negativo. Se existe um ciclo de peso negativo em algum grafo, em algum caminho de S a TV, então vamos definir que a distância de S a TV é menos infinito. Existem dois algoritmos conhecidos para resolver o problema de caminho mais curto de uma única origem, que são o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Bellman-Fort. O algoritmo de Dijkstra vai supor que todos os pesos das arestas no grafo são não negativos. Então, com ele, por exemplo, podemos resolver o problema de caminho mais curto de São Paulo até qualquer outra cidade do Brasil, por exemplo. E o algoritmo Bellman-Fort, ele permite arestas de peso negativo no grafo sim. E o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai verificar se existem ciclos, e caso existam ciclos, ele vai detectar isso e vai produzir uma resposta correta para o problema. O resultado da busca do caminho mais curto é uma árvore enraizada na origem. Então, ele vai mostrar qual é o caminho mais curto desde a origem S até todo o vértice acessível a partir desse. Mas a gente já tinha falado isso antes também, quando a gente trabalhava com algoritmo de busca em profundidade e busca em largura. na verdade, o algoritmo de busca em largura, em grafos. Porém, nesse caso, a gente não trabalhava com os pesos nas arestas. Não tínhamos pesos nas arestas. Nesse caso, temos. Temos, no caso do mapa, uma distância entre uma cidade e outra, por exemplo. Então, o resultado do caminho mais curto, resolver o problema do caminho mais curto, vai ser uma árvore. Aqui temos um exemplo de um grafo, e aqui temos um exemplo das duas possíveis árvores que poderiam ser a solução do caminho mais curto para esse grafo. que são mostradas aqui, certo? Então, temos aqui essa árvore que está enraizada em S e ele está mostrando que o caminho mais curto para ir de S até T é passar exatamente por essa aresta de S até T, cujo custo é 3. O caminho mais curto para ir de S até X tem um peso de 9 e ele passa pelo vértice, ele passa pela aresta ST e aresta TX e assim por diante. Temos uma outra opção que também tem os mesmos valores é um caminho mais curto também, mas que passa por outras arestas que é essa daqui. Certo? Então, o caminho mais curto de S até T é 3, o caminho mais curto de S até Y é 5, mas ele passa pela aresta ST e pela aresta TY, certo? Só que os custos são iguais, então são duas possíveis soluções para o mesmo problema. Tanto o algoritmo de Bellman-Fort quanto o algoritmo de Dijkstra, eles usam a técnica de relaxamento. eles vão ter que calcular uma estimativa do caminho mais curto, que vão chamar de D, DDV. Então, em DDV, a gente vai guardar o limite superior sobre o peso do caminho mais curto desde a origem S até V. No início, quando não sabemos nada do grafo, esse limite superior vai ser infinito. Eu não sei qualquer distância desde S até um vértice qualquer, então eu vou colocar infinito. Então, primeiro vamos fazer a inicialização, o passo de inicialização, o que acabei de falar. Como não sabemos nada, a estimativa de qual que é o valor do caminho mais curto até cada vértice V vai ser infinito. Não sabemos quem são os pais, vamos colocar mil. e sabemos que a distância desde a origem S até a origem S é cero. A gente já está no próprio vértice. Agora, então, vamos ver o passo de relaxamento. Esse passo de relaxamento consiste em verificar se podemos melhorar o caminho mais curto para V, encontrado até agora pela passagem através de U. Se acontece isso, vamos atualizar a nossa estimativa D e também quem que é o pai. Então, como que é feito isso? Se a gente tem uma estimativa ATV desde S, vamos supor que a gente tem S e a gente tem aqui o vértice V, e a gente tem uma estimativa de qual que é a distância passando por outros vértices até o vértice V, vamos supor que ela é DDV, e agora a gente vai verificar se passando por U a gente consegue melhorar isso ou não. Então, agora vamos ter a estimativa ATU e vamos ver se usando a resta UV a gente consegue melhorar essa estimativa. Vamos supor que eu sei que o DDV é 20, e eu sei que o DDU é 30, vou colocar um número menor, 15, e a distância entre U e V é 3. Se eu olho aqui, então, passando por U, eu posso melhorar a minha estimativa ATV. Agora vai ser 18 no lugar de 20. É isso que está sendo feito aqui. Se a estimativa que eu tinha ATV é maior que a estimativa que eu tenho ATU mais o peso da aresta UV, então, eu posso melhorar a minha estimativa com esse valor e aí atualizo quem que é o pai de V. O pai de V é U. Ou seja, a gente está atualizando quem que o pai de V. Agora passamos pelo U para chegar em V. Esse é o processo de relaxamento. Então, o que faz o algoritmo de Dijkstra? Ele vai calcular qual é o caminho mais curto de uma única origem. Ele é um algoritmo guloso. Nesse caso, ele só permite que as arestas tenham peso positivo. Consequentemente, não vai ter ciclos de peso negativo. Ele não vai precisar de se preocupar com isso. Além disso, o tempo de execução, o custo de processamento dele é inferior ao algoritmo de Bellman-Fort, que é um pouquinho mais genérico que ele pode se trabalhar com arestas negativas. O algoritmo de Dijkstra trabalha com dois conjuntos de vértices. O conjunto S, que são os vértices cuja distância para a raiz já é conhecida, ou seja, é já definitiva. E o conjunto V menos S, que é o conjunto de vértices em que a distância conhecida ainda é uma estimativa provisória, ou seja, apenas tem uma estimativa. Eu não sei se é exatamente isso ou não. Para isso, o algoritmo vai utilizar duas estruturas. O S, que vai ser um conjunto de vértices cuja distância já é definitiva, e o Q para guardar os vértices com distância provisória. Esse Q vai ser uma fila de prioridade mínima. E aqui temos, então, o pseudocódigo do algoritmo de Dijkstra. Ele usa o algoritmo que faz a inicialização das estimativas e o relaxamento das estimativas aqui. Para ver o funcionamento desse algoritmo, vou mostrar aqui um exemplo. Então, suponha que temos um grafo com cinco vértices, o vértice S, T, X, Y e C, que estão aqui também nessa tabela embaixo. E temos qual é o peso de cada uma das arestas nesse grafo também. E queremos saber qual é o caminho mais curto desse até todos os vértices atingíveis a partir desse. Aqui nessa tabela vamos ir guardando qual é a estimativa, quem que são os pais, o que vai ter a fila de prioridades e o que vai ter o conjunto S. Certo? Então, no início, o primeiro que vai ser feito vai ser o passo de inicialização. No momento de inicializar, a gente vai colocar que a nossa estimativa é infinita para todo mundo. Os pais, exceto para o no S, que a distância de S até S é cero. Quem que são os pais? Todo mundo é nil. A gente não sabe quem que é o pai na árvore da resposta. E aí, depois, a gente vai ver, inicializar o conjunto S com vazio e o conjunto Q com todos os vértices, que está aqui mostrado como um shake. E aí, depois, enquanto a fila não esteja vazia, o que vai ser feito? Continuamos aqui. Enquanto a fila não esteja vazia, vamos extrair o mínimo do conjunto Q. O mínimo do conjunto Q, nesse caso, é aquele que tem a estimativa menor, nesse caso, o vértice S. Vamos colocar, então, esse vértice, vamos colocar no conjunto S maiúscula, esse aqui. E o próximo passo é, então, fazer o relaxamento das arestas. O que é que vamos nos perguntar nesse passo? Será que podemos melhorar o caminho mais curto ATT, que é um dos vértices adjacentes a S, encontrado até agora pela passagem através de S? Sim, a gente tem, estava infinito a nossa estimativa. Passando por S, a gente tem um caminho mais curto que é de tamanho 10, certo? Fazemos o mesmo com o outro vértice que é adjacente a L, que é o Y. E aí, perguntamos, será que podemos melhorar o caminho mais curto ATT encontrado até agora pela passagem de S? Sim, a minha estimativa era infinito. E agora, eu tenho uma estimativa de 5, passando por, pelo vértice S. Ok, então, vamos atualizar esses valores aqui. Então, temos agora que os valores foram atualizados para 5 e 10. Aqui também vamos atualizar na nossa tabela. A nossa estimativa mudou. Ok, agora o próximo passo é, de novo, extrair o mínimo da fila. Quem que tem o valor mínimo da fila? Na fila, eu tenho T, X, Y e C. Quem tem o valor mínimo é o Y. Então, eu vou extrair o Y e vou colocar ele no conjunto S. Estou colocando aqui no conjunto S. E depois vamos passar, de novo, o passo de relaxamento. No passo de relaxamento, a gente vai verificar todos os vértices adjacentes. A distância definitiva mínima ATT, o vértice Y, já sabemos que é 5. E agora vamos ver os adjacentes, certo? Então, será que podemos melhorar o caminho mais curto para... Quem são os adjacentes, então? Os adjacentes vão ser T, X e Y e C. T, X e C, certo? Será que podemos melhorar o caminho mais curto para T encontrado até agora pela passagem através de Y? Então, vamos lá. Se passamos por aqui, será que podemos melhorar a distância ATT? Sim, se a gente passa por esse caminho aqui, vamos ter uma distância menor que vai ser 8. O mesmo perguntamos para X. Será que podemos melhorar o caminho mais curto para X encontrado até agora pela passagem através de Y? Se a gente vai por aqui, vamos ter uma distância de 5 mais 9, 13. E o mesmo? Será que podemos melhorar o caminho mais curto ATT? Sim, a minha estimativa era infinito. Se passamos por Y, vou ter 5 mais 2, 7. Ok, então vamos atualizar todos esses valores na tabela. Então, vou ter a minha estimativa ATT mudou, que agora é 8, ATX mudou que é 14 e ATC mudou que é 7. E assim continuamos. E agora vamos perguntar, quem que é o menor elemento que está na nossa fila? Ok, que tem distância menor, estimativa menor. É o vértice C. Colocamos, então, esse vértice C no conjunto S. Ok, e agora temos a distância definitiva. A gente já sabe que a distância mínima até o vértice C é 7. E aí continuamos com os vizinhos dele para ver se podemos melhorar o caminho mais curto. E aí nos perguntamos, será que podemos melhorar o caminho mais curto para X encontrado até agora pela passagem através de Z? Então, estamos aqui. Se a gente está aqui e a gente tenta usar, tenta chegar em X usando essa aresta daqui, será que o valor melhora? A estimativa do X fica melhor? Então, temos, se passamos por aqui, vamos ter 7 mais 6, 13. 13 é melhor que 14 e. Então, vamos mudar o valor dele. Foi mudado para 13. Ok. Próximo passo, vamos tirar o elemento menor, com estimativa menor da fila, que é o vértice T. Colocamos ele no conjunto S. Verificamos. Então, já sabemos, na verdade, que a distância definitiva mínima até o vértice T é 8. Verificamos os adjacentes e aí perguntamos, será que podemos melhorar o caminho mais curto para X encontrado até agora pela passagem através de T? Então, se a gente olha aqui, se usamos essa aresta daqui para chegar em X, será que a estimativa fica melhor? Fica. Vai ficar 8 mais 1, 9. E antes disso, a nossa estimativa era 3. Então, melhoramos a nossa estimativa. Ok. E agora é 9. Finalmente, o vértice, o único vértice que está na fila é o X. Ok. Não tem vizinhos, não tem mais nada. Então, já sabemos que a distância definitiva mínima até o vértice X é 9. E, então, por fim, acabamos com esse vértice. Já sabemos qual que é a nossa árvore que está mostrada aqui. Então, a nossa árvore de resposta é essa daqui. E já sabemos quais são as distâncias mínimas de cada vértice, na verdade, a partir do vértice S, até todos os vértices atingíveis a partir de S. A distância mínima de S a Y é 5. A distância mínima de S até E8. De S a X é 9. De S a C é 7. E as arestas pelas quais temos que passar para chegar nesses nós estão marcadas aí na árvore em vermelho. Bom, essa foi a nossa aula número 13 sobre o algoritmo de Dijkstra, principalmente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto